o vídeo novo se iniciando do guru na área tamo aqui na nossa humilde residência saudades eu tô depressivo que eu preciso de tratamento psicológico é somente saudades nasci e fui criado só por ela então é saudades eu não tenho depressão não tenho isso e aquilo eu sinto falta da minha velha e é um sentimento que é normal então muita gente fala pô o cara tá com depressivo vai se tratar não mano minha mãe velho tá ligado os vídeos sempre foram eu e ela ela e eu fora dos vídeos também e tô iniciando esse vídeo pra falar que sempre quando eu tô com saudade eu pego uma camisa que minha mãe usava tá ligado era uma das 10 então isso aqui é uma camisa que minha mãe sempre usava tá ligado e simboliza humildade simboliza nunca esquecer de onde eu vim e que eu não preciso nada além disso tá ligado era o que ela mostrava pra mim e me ensinou isso era um chinelinho que eu usei um dos primeiros chinelos se não for o primeiro que simboliza nunca esquecer de onde eu vim e que a gente não precisa nada além disso né tô iniciando esse vídeo pra falar que a gente vai fazer uma trollagem com o gorila é um rapaz que a gente tá recebeu aí na mansão maromba que eu tô correndo atrás aí pra fazer a cirurgia do pé dele né e ele é um cara que mostra o sentimento de mais a média dentro dele sem ele precisar forçar nada você vê sempre ele sorrindo sempre ele correndo atrás de mais eu vi que ele tá sem celular mano e como a gente tá de costume um celular pra ele ajudar nas redes sociais dele vamos tentar fazer ele monetizar a vida dele com postagens mais legais inclusive incentivar ele a montar um canal é um dos celulares que eu uso pra meu canal então tô gravando do agul pro pra gente fazer o trote e mano todas as trollagens minhas velho eu sou muito ruim velho se você sou muito ruim de trollagem eu não sei se a galera acredita ou não não sei o que eu vou falar pra ele ele falou gorila vai embora é isso aqui não sei vou simular que eu vou dar um presente pra ele e não sei não sei vou ver vou ver que que eu faço então já deixa o like já deixa o comentário se você tem sua mãe valoriza e mano tamo junto saudades da dona Amélia ela sempre me falava mãe eu sempre perguntava pra minha mãe pra que que você tá dando isso pra pra tal pessoa e as vezes a gente pode usar aqui minha mãe falava não não faz falta filho não faz falta não faz falta felas Deus dá em dobro vamos lá trollar será que eu consigo vamos ver vamos ver tem que fazer o trollar acho que o cara vai ganhar um iPhone porra vamos ver vamos ver mano é sempre assim velho eu não sei o que eu vou falar são seis horas da manhã velho acho que ele tá acordado era cinco e meia hora que eu cheguei e ele tava acordado ainda falei pra ele me esperar eu queria falar com ele mas eu não sei o que falar velho vou falar o que mano caraca vou tentar fazer na hora velho vamo ver vou falar agora vamos como é que sai jogando no fifa é tentando melhorar você sabe jogar isso eu não você já eu também já ganho né e eu não não meus amigos é um eu não tinha que jogar muito o que sabe o que não não tá nervoso não eu queria conversar comigo quando eu te chamei pra pra ficar aí não era uma semana só é você já tá quanto tempo aí acho que mais de duas semanas você nem me falou nada não é não porque quando você chegou acho que na primeira vez quando você subiu pra cá aí eu ia chamar você aí só que aí você começou a gravar e eu falei eu não tinha nem entendido pra falar às vezes quando eu vou chegar pra falar com você você sobe às vezes aí não dá a Liliana é então que chegou umas meninas aí e eu ia pedir pra você ir embora pra ter mais espaço aí não todo tempo eu acho que sei lá mano você tá gravando com o seu canal eu tô é no momento eu tava eu tô se celular no momento eu falei pra gravar pra gravar mas eu já postei três vídeos meus dois é com o da Macedo aí o último que eu lancei foi com o Shikori ele deu uma ofensa aí pra mim eu acho que só do menino e o par do meio é dos meninos minhas meninas tem dois par das meninas do lá do canto do meio e nós vamos de cá e o Renan tá no o que de lá não tá do meio com nós também o Renan o quarto tá vazio aí de boa você aí não de boa tranquilo vai ficar chateado não não porque já me deu oportunidade já tá porque às vezes a galera fica chateada quando o peço for embora não entendo tem um ciclo não não um ciclo porque é bom tipo assim você tem a mansão tem as duas suas outras duas mansões pra cuidar faz uma parte gente que você dá oportunidade tem que vir claramente tem que dar liberar espaço também entendeu mas é de boa comigo eu não queria chegar nessa nessa ideia porque eu pensei que você ia ficar uma semana e ir embora até o momento era uma semana mesmo mas aí você prolongou o pau não é que eu prolonguei até tinha comentário com vê aí quem tá batendo tinha comentário com o Quase foi o Quase tem como você mandar pro Toguro se é uma semana mesmo ou como vai como que vai acontecer né hein e não é o Toguro vai subir aí agora vai lá vai sair lá hoje que dia 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 2 dia 2 hoje é sexta sexta-feira já assim que que a gente chegou assim é na sexta tá pra ir hoje João não dá pra ir eu só não sei como eu só não sei como eu peço pra você pode ser eu faço lá ah faz aí não só de guardar as umas coisas aí eu já vou eu liberei o quarto pra as meninas tá quarto tá bom então até hoje a casa a mansão tá lotada aí eu vou dar preferência aí pro conteúdo não gravar as meninas não é eu dou apoio porque isso tô tendo muito gasto e você também olha o pará de gritar no meio da rua 6 horas da manhã não mas não foi pra dar brincadeira lá na casa lá aí deu meia é pra ajudar ele pra arrumar as coisas dele aham deu bom pode ser a luz lá do quarto acho que já é pra liberar espaço que eu ainda lá dormindo mas dá pra ir mas antes disso eu só queria te dar um presente pra você não esquecer da gente a bolsinha nossa 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 essa cama tava ali sei lá pode abrir eu tava até frustrado porque tava gravando um vídeo pro canal tudo é o entendeu aí eu tava gravando aí deu parro no outro celular que nem era meu era da minha esposa na verdade a minha esposa a mãe dela conseguiu é o puro é o puro né isso é o puro é igual do seu irmão é igual é igual eu quase tomei não papai você pode pôr um aqui cuidado porque pai você achou que era verdade não achei verdade mas mesmo se fosse verdade mas você pensou que era pro lado não não pensei eu falei pra ele que ele ia embora também ele pôs junto mano aí dá pra acontecer o que ele viu ontem na brincadeira de ontem mano aí foi ah você viu as moletas saindo não foi visto mano você tava trolando pai também tava no meio ele correu seguinte galera era 6 horas da manhã e os caras gritando me dava rapaz se eu não conhecesse era tiro pro alto irmão eu vi ainda a mulher eu dei os gritos não dei não não ouvi mano eu não ouvi mas e aí pai agora eu tenho desculpa não sem desculpa pô pra cima agora chegou aí graças a Deus chegou vai bater se Deus quiser vai bater 5 mil tá 4 mil e 500 graças a Deus pô é que eu realmente eu tava sem produzir eu tava nossa apilhada mas o pessoal da manção deu um fortalecimento prestava fazia alguns stories avisando nossa sabe configurar aqui pai sim sim já teve um iPhone antes eu já tinha minha esposa ela teve ela teve o 7 Plus só que aí deu o power na placa só a placa é uma é uma fortuna pra arrumar que é isso obrigado posso te dar um abraço claro pai tá maluco obrigado eu queria te dar um abraço desde o dia que você subiu de volta pra cá eu falei não fiquei com vergonha de pedir eu não paro pai fala pra galera não paro tamo junto obrigado tudo tem um começo e espero que o começo da sua vida seja aí você produz seus conteúdos postar um um vídeo acho que na vida de um influenciador o celular influencia muito é uma ferramenta muito importante e ter na internet e ter imagem pra agora meter baixo toda hora store pra cima pra baixo foto só pra ir embora mesmo não não é quando deixou de é claro vai embora acho que era pra ir embora também você falou pra ele que ia dar celular não não eu falei você vai o teu gorro mandou você ir embora então aí deve ter que comentar a trollagem ainda pô de ontem pensar que ele ficou bravo mano aí deve ficar comentando nos grupos você tem chip popou aqui já? não tá junto com a minha esposa mas dá pra pegar ainda hoje com ela não mas dá pra configurar sem chip será? se tá no celular dela manda mensagem aí ela só manda um post beleza ajuda tamo junto que é isso obrigado mesmo mas você viu a câmera na hora que eu coloquei ali né vi eu vi até ai cara não é agora não sabia mesmo de verdade mas eu tinha visto essa câmera ali pra ir tudo no computador depois ali ó tem uma ali ó tem uma aqui mas essa é a minha é igual ou não é igual pô eu nem tinha visto ali tá ali de verdade pô não foi eu comentei como eu acho que o tubo nosso tá indo embora e tal não minhas pernas tá bobulhando aqui pô tá relaxa pai tamo junto aí com a figura parada tá bom obrigado tamo junto pai mais uma trollagem feita com sucesso e aos poucos a gente vai fazer o possível aí pra todas as pessoas que aparecem na nossa vida a gente tentar ajudar o máximo que a gente pode na medida do possível não consigo ajudar todas as pessoas e não consigo ajudar todas as pessoas do jeito que elas querem a maioria a maioria das intrigas acontecem muitas vezes quando a pessoa exige que eu ajude de um jeito que eu não me sinta à vontade o celular ele não pediu o celular a galera não pede eu dou de coração então muitas vezes você me vê afastando das pessoas muitas vezes você me vê as pessoas não vindo mais aqui frequentando mais aqui não sou eu que barro as pessoas são elas mesmas que se barram e por N motivos mas eu não sou o carrasco da história eu sou a mesma pessoa sempre as pessoas que cometem erros erros e acabam se afastando de mim porque eu me afasto eu me isolo então preste muita atenção eu sou eu sempre não preciso graças a Deus a gente conquistou uma parada graças a Deus nossa pureza de lugar onde a gente mora 6 horas da manhã 6 e meia olha isso aqui pra que que eu vou querer derrubar alguém pra que que eu vou querer invejar alguém pra que que eu vou querer, sabe menosprezar alguém olha aqui assim vem com as amigas bora filha dorme não? tá vendo o vídeo já? já dorme aí ó olha isso aí isso aqui é a raiz mano eu não posso abandonar eu sou maromba vou ter meus projetos vou ter meus as minhas conquistas vou ter meus negócios mas jamais eu posso abandonar isso aqui isso aqui é minha essência isso aqui é minha raiz tamo junto perdão se muitas vezes eu não vocês não confiam em mim sabe? porque eu vejo que qualquer treta qualquer dúvida eu sou o carrasco eu sou o que quero barrar o que quero hypar em cima de outras pessoas o que quer fazer isso e aquilo tô na minha tô nem saindo de casa muito só tô gravando na minha mansão nas outras mansões na minha vou quando alguém me convida a galera vem quando eu convido e é isso mansão marom eu preciso trocar a nossa bandeira de guerra tamo junto fellas pra cima deles mano só depende de nós sempre dependeu toma